Olá, Nação Azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, um conteúdo extra para conversar com vocês sobre a reunião do Conselho Deliberativo na noite dessa segunda-feira que foi apresentado o Orçamento do Clube do Remo para 2024. Também quero falar sobre o nome ou os nomes dos novos diretores do Clube do Remo para o mandato do presidente Antônio Carlos Teixeira e também falar sobre uma condecoração que o governador do estado, Helder Barbalho, irá receber do Leão Azul paraense. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista, porque assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo deu apoio e o patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Galera, tarde de Liga dos Campeões da Europa, muitos jogos decisivos para você profetizar com a Bete Nacional. Então é só pegar do celular, apontar para o carregoujo na tela, acessar o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Remista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Lembrando, se cadastrou aqui no nosso link exclusivo, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Leão Azul paraense. Bete Nacional, a Bete dos brasileiros. Recado também aqui da Clínica Doutora Tamara Borges, que dispõe de vários tratamentos odontológicos para você e sua família, com condições especiais para quem segue aqui o Chaves Remista. E segue a nossa promoção em parceria com a Clínica Doutora Tamara Borges de um desconto especialíssimo nas famosas lentes de contato, para você ficar com aquele sorriso branquinho aí, como os famosos blogueiros aí, pelo Brasil afora. Então não perde tempo, entre em contato com a Clínica, diz que você é inscrito aqui do Chaves Remista, que você vai ganhar esse desconto especial, mas é para os primeiros 10 que chamarem. Então corre, porque pode estar acabando muito em breve aí essa promoção na Clínica Doutora Tamara Borges. E no vídeo de mais tarde, o vídeo da noite, eu vou trazer aí como é que fica esse comparativo do sorriso antes e depois dessas lentes de contato. Então pega o seu celular, aponta para o QR Code na tela, ou entre em contato via WhatsApp e agende a tua avaliação na Clínica Doutora Tamara Borges. Galera, como eu disse, é um vídeo extra por aqui. Mais tarde a gente vai conversar um pouco mais sobre esses nomes aí que estão surgindo de negociação com o Clube do Rema. E também, claro, se o Leo anunciar novas contratações, a gente vai estar informando vocês por aqui. Esse vídeo, para o vídeo da noite não ficar muito longo, a gente gravou um vídeo agora extra, para explicar para vocês um pouco sobre essa questão do orçamento para 2024. Porque foi apresentado ontem, na reunião do Conselho Deliberativo, a última reunião, inclusive, desse ano de 2023, porque vai entrar em recesso, é essa proposta orçamentária. Detalhe, eu recebi informação de que essa proposta é para quando o Remo estiver jogando, ou seja, em meados de agosto, setembro, quando o Remo estiver calendário. Claro, se se estender o calendário, se o Remo continuar jogando, aí o orçamento tem uma previsão. Assim também como tem a previsão de aumentar, caso o Remo vá se classificando na Copa do Brasil, consiga chegar em uma final de Copa Verde, fature mais com bilheteria, enfim. O Remo arrecadando mais, esse orçamento vai aumentando. Mas é a prévia do orçamento para 2024, tá? Ela é apresentada para o Condel e só depois é que vai para a votação, tá? Vamos lá, vamos primeiro aqui entrar na questão das despesas para o ano que vem, porque aqui tem despesas administrativas, materiais, manutenção, despesas com eventos esportivos, custo de contratação e sessão de uso de direitos de atletas, que é o famoso direito de imagem, serviço de terceiros, materiais esportivos e premiações, amortização dos débitos trabalhistas, amortização de direitos econômicos de atletas, outras despesas, despesas com pessoal, direito de imagem, despesas com jogos e competições, despesas do programa Sócio Torcedor, daqui a pouco a gente vai citar sobre isso, despesas com passagens e hospedagens, despesas financeiras. E o total das despesas, tá? Ficou em 24 milhões 674 mil reais. 24 milhões 674 mil reais a previsão de despesas para 2024. Agora a gente vai para as receitas, tá? Para o ano que vem. Receita de aluguéis, receita de estacionamento, receita de bilheteria dos jogos, royalties das lojas do Rema, aquela situação envolvendo também, inclusive a parceria com a Volt ou com qualquer outro material esportivo, receita de atividades sociais, receita de programa de timomania, receita do Sócio Torcedor. Olha só, receita do Sócio Torcedor tá prevista para 2 milhões e 500 mil reais. A despesa tava em torno de 800 mil reais, ou seja, o Rema, obviamente, teria uma previsão de ganhar muito, ganhar bem com a situação do Sócio Torcedor. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Patrimônio do Patrocínio e Marketing, repasse de direitos federativos, direitos de transmissão, royalties, vendas de materiais, de mais receitas e receitas financeiras. Receitas, a previsão de receitas para o ano que vem, 25 milhões 71 mil e 400 reais. E ficaria com um superávit, ou seja, o Rema ficaria positivo, 397 mil e 400 reais. A previsão é o seguinte, essa é a previsão das despesas, mas pode ser que o Rema recade mais, como também pode ser que o Rema gaste mais no ano que vem. Isso aí é a famosa apresentação, digamos assim, é um pontapé para o orçamento do ano que vem. Tem gente, inclusive, comparando com o Rival, gente, esquece isso, o Rival está jogando Série B, é outra coisa. O Rema tem que se preocupar com ele, e o Rema pode muito bem duplicar esse orçamento, se ele souber trabalhar o seu marketing, as suas receitas, a sua marca. Ele pode muito bem superar isso. Isso é apenas uma apresentação do orçamento para o ano que vem. Isso é muito importante. Agora, eu queria falar com vocês sobre os nomes dos diretores que foram ontem nomeados nessa reunião do Conselho Deliberativo para a gestão do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Vamos lá, diretorias esportivas. Diretoria de Esportes Olímpicos, Paulo César. Diretoria de Náutica, Cláudio Gonçalves. Diretoria de Basquete, Cláudio Drindade. Diretoria de Futebol de Salão, Carlos Ferreira. Diretoria de Natação, Laércio Silva e Luiz Age, que é uma diretoria adjunta. Diretoria de Vôlei, Osmar Barroso e o Valfredo Souza, adjunto também. Coordenadoria do Vôlei Masculino, Edlin Loureiro. Diretoria de Futebol Americano, Mauro Nascimento. Diretorias, diretoria geral, tá? Fábio Salgado. Diretoria da Secretaria, Bruno Moraes. Diretoria de Planejamento e Gestão, Valber Mota. Grave nessa diretoria, daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre ela. Diretoria Financeira, Marcelo Carneiro. Diretoria de Orçamento, Marco Figueiredo. Diretoria de Patrimônio, Aline Porto. Diretoria Comercial e Marketing, Bruno Carmona e Silvio Lima. Diretoria Jurídica, Gustavo Fonseca, Albert de Gabay e Roberto Scherfan. Diretoria Médica, Jean Clay. Diretoria da Sede, Júnior Leão. Diretoria de Estádio, Guaraci Parente. Fernando Silva, Marco Guimarães e Kleber Augusto. Diretoria de Ginásio, Kleber Santos e Elton Azevedo. Diretoria do Centro de Treinamento, Michel Souza. Muito importante também essa diretoria, tá? Que vai tratar lá do CT. Diretoria Social, Andréa Bezerra. Diretoria da Responsabilidade Social, Carlena Gama. Diretoria da Juventude, Hélder Filho, o filho do governador do Estado, Hélder Barbalho. Diretoria do Sócio Torcedor, Alessandro Silva. É o mesmo diretor que estava no Sócio na gestão, Fábio Bentes. Não mudou, ou seja. Diretoria de Transparências, Ailton Corrêa. Diretoria de Segurança, Giorgio Mayuba. Coordenadoria de Segurança, Daniel Santiago. Diretoria de Relações Institucionais, Paulo Estorino. Diretoria da Mulher, Áurea Diniz e Vanessa Egla. Coordenadoria de Futebol Feminino, Larissa Nunes. Diretoria de Serviço de Atendimento ao Sócio e ao Torcedor Azulino, CAZ, Eduardo Chaves. Outro departamento importante para o marketing, para o sócio. Porque vai tratar também do atendimento para o torcedor. Ou seja, vai ter uma diretoria para atender o torcedor do Clube do Remo aí que queira fazer o seu sócio, que queira fazer essa reclamação, enfim. Diretoria de Eventos, Rodrigo Pampolha e Fábio Pinheiro. Diretorias de Projetos Incentivados, Rafael D'Arraes. Diretoria de Futebol de Base, Paulo Araújo, André Bahia e Jorge Piedade, adjunto. Aí vem os assessores da presidência. Anderson Santos, Gleison Chaves, Henrique Custódio, Joaquim Fonseca, José Augusto Silva, José Fernando Vasconcelos, Luiz Fernando Rezende, Marcelo Bentes, Maria Neves, Murilo Moda, Paulo Sérgio, Renato Medeiros e Roneu Biaçã. Então, esses aí são os diretores e também os assessores da gestão Tonhão. Apareceu, inclusive, aqui uma lista de vestibular, né? Aqui as rádios divulgam aí quando saem o vestibular, mas são aí os nomes dos diretores. Eu parei ali na diretoria de planejamento porque, assim, também foi apresentado, tá? O planejamento estratégico do Clube do Remo para cinco anos aí, 2024 a 2028. Aquela parceria lá com a Fundação Getúlio Vargas. E, assim, é uma situação, essa questão aí do planejamento estratégico, muito complexa, que não dá para trazer aqui para vocês num vídeo só. A gente tem que se debruçar, talvez entrevistar alguém que faça parte aí do planejamento estratégico para poder entender melhor como é que vai funcionar. Porque é um PDF que enviaram, né? Aí está rolando nos grupos também. Muito grande, muito detalhado. Fala de sócio-torcedor lá, de futebol, do que o Remo quer para o futebol, o que o Remo quer, inclusive, para as redes sociais. Enfim, muita coisa, base, futebol feminino, muita coisa, gente. Então, é uma coisa que você tem que ler com muito cuidado para entender melhor como é que funciona, tá? E a gente está vendo aqui o diretor de planejamento, né? Que é o Valber Motto. Sócio-torcedor também é o Alessandro Silva. Agora, com a nomeação, a gente imagina, tá? A gente imagina que o Remo já vai começar a trabalhar aí para anunciar o seu plano de sócio-torcedor para o ano que vem, tá? Porque já estamos chegando na metade de dezembro e o Remo ainda não lançou. O Remo vai jogar dia 20 de janeiro. E aí, como é que vai ficar o sócio? Então, tem que ser estudado, tem que ser apresentado um plano de sócio decente para a gente para que o sócio realmente seja valorizado, cara, sabe? Eu sei que é chato batendo essa tecla o tempo todo, mas parece que, sei lá, o Remo não fez um esforço para acertar no sócio na gestão do Fábio. Tomara que agora, no Tonhão, tenha essa atenção especial, que eu imagino que vai ter por essa questão da diretoria aí de atendimento, né? Diretor de atendimento para o sócio. Ou seja, dá uma atenção maior para o sócio-torcedor também, tá? Enfim, tem outras diretorias também aqui. A diretoria da mulher, que vai ter mais pessoas trabalhando, né? Responsabilidade Social, o Remo não é só o futebol, vocês sabem disso. Enfim, todos os nomes aqui anunciados depois dessa reunião do Conselho Deliberativo do Leão Azul Paraense. E também foi aprovado ontem, por unanimidade, tá? A proposta feita pelo presidente do Condé, o Fábio Bentes, e pelo presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, de com decoração com a medalha Leão Azul para o governador do estado, Hélder Barbário. Eu tinha, inclusive, soltado lá nas redes sociais mais cedo que era uma proposta do Mauro Freitas, que inclusive é conselheiro e tesoureiro do Remo e também vereador de Belém, que ele iria receber lá na Câmara. Mas ele pode receber na Câmara, mas também vai receber lá na sede social do Clube do Remo essa medalha Leão Azul aí, proposta pelo clube, né? Tanto pelo presidente Tonhão, quanto também pelo Fábio. Inclusive, eu recebi essa informação só com o Mauro Freitas, de que teria sido a proposta dele. E depois, eu fui corrigido, né? De que era uma proposta do Tonhão e também do Fábio Bentes. Aí a pessoa foi lá e falou, pô, se tu não gosta do Fábio, pelo menos vai lá e fala que é o presidente do Condé. Gente, mais uma vez, eu vou relembrar aqui, porque para algumas pessoas parece que é difícil. Eu não tenho nada contra o Fábio. Tenho muito respeito por ele, inclusive. Se ele errou no futebol, se eu critiquei ele no futebol, foi em relação ao trabalho dele para o futebol, como presidente do Remo, como pessoa, eu não tenho nada contra o Fábio. Inclusive, sempre me tratou bem, sempre foi educado. No dia lá da eleição, no ginásio, me tratou super bem, gravou uma entrevista comigo lá. Então, gente, assim como eu não tenho nada contra as pessoas que trabalharam com o Fábio no futebol, em qualquer lugar do clube, tá? As pessoas acham que nosso trabalho aqui no YouTube, que a gente critica, é para o lado pessoal, não é. Não é. É falando sobre o Remo. Ele acertou, recebeu muitos elogios e, quando errou, foi também criticado. Assim como o Tonhão também. Se acertar, vai ser elogiado e, do que errar, vai ser criticado. Como qualquer pessoa, gente. Eu sei muito bem separar o CPF do CNPJ, a pessoa do profissional, tá? Então, para você que acha que tem alguma coisa contra o Fábio, tire-se da sua cabeça, que não existe isso. O Fábio é uma pessoa muito querida por quem está perto dele, né? Uma pessoa que tem o grande respeito, inclusive, da maioria dos gemistas, tá? E o que ele fez no futebol, os erros, tá? Estão lá. Não tem como apagar até ele voltar um dia para a presidência e fizer algo diferente. Se ele quiser voltar um dia, né? E fizer algo diferente, tá? Mas agora é presidente do Condel. E, claro, vai tratar das questões lá do Conselho Deliberativo do Leão Azul paraense. Então, o Hélder vai receber essa condecoração, né? Aí, pelo clube. Essa medalha Leão Azul, depois dessa aprovação aí no Conselho Deliberativo. É isso, galera. Como eu falei, o vídeo vai ser longo, porque o assunto é muito complexo, tá? Inclusive, lá nos stories do Instagram, eu deixei um link de uma matéria que o Magno Fernandes fez para o portal FUTPA, onde ele explica essa situação envolvendo esse orçamento. Também tem matéria do Liberal falando sobre isso e também sobre a nomeação dos diretores aí do Clube do Remo para esse mandato do presidente Antônio Carlos Teixeira. Recado aqui, galera da Estileira Bonés. Você que queira começar 2024 com um boné com muito estilo, como esse aqui do Chaves Remista, entre em contato com o meu amigo Etienne Nóbrega e faça o teu orçamento com condições especiais para quem segue aqui o Chaves Remista. Entre em contato no WhatsApp e também no Instagram e fique aí com muito estilo já em 2024. É isso, galera. Mais tarde tem vídeo especial e falando sobre os nomes que o Remo está seguindo em negociação. E, claro, se o Leão anunciar novos jogadores, a gente volta aqui para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Valeu!